Então galera, como eu disse para vocês, já foi ali beber uma aguinha, voltamos e vamos continuar agora com a segunda parte da nossa aula, falando sobre quimiosíntese e fotossíntese. Esses dois processos, eles são de produção da matéria orgânica a partir de matéria e inorgânica, enquanto que a respiração e a fermentação era a transformação da substância orgânica em inorgânica, o contrário, está certo? Então a respiração e a fermentação faz parte do catabolismo e a quimiosíntese, como o nome diz, e a fotossíntese é produto do anabolismo, de síntese de substâncias. Ok? Então vamos começar com a quimiosíntese e depois a gente vai para a fotossíntese. Falou galera? Então vamos lá. Quimiosíntese, tá? Então são síntese de substância pelos seres vivos, tá? Quem faz? Os organismos autótrofos, eles vão gerar substância orgânica a partir de materiais inorgânicos, tá? Então toda vez que a gente pegar material inorgânico e transformar em matéria orgânica, nós estamos fazendo uma síntese, né? Se a gente usar a luz como fonte de energia, então autótrofo fotossintetizante ou produto da reação química são autótrofos quimiosintetizantes, tá? Então a quimiosíntese e a fotossíntese são os dois processos, tá? A quimiosíntese, quimiosíntese, tá? Então é o processo de produção de glicídeos, carboidratos, tá? Como a glicose, por exemplo, tá? Utiliza a energia gerada do processo de oxidação, tá? Lembra lá? Quando oxida, perde, libera, né? Quando reduz, ganha. Na química é assim, né? Oxyredox. Então a energia é gerada no processo químico de oxidação. Quem é que é capaz de fazer a quimiosíntese? Alguns tipos de bactérias e as árquias, tá? Lembra lá da nova classificação, né? Dos seres vivos, os domínios, né? Tem o domínio árquio, domínio bactéria e domínio eucária. Então, aqui as bactérias e árquias são capazes de realizar esse processo chamado de quimiosíntese, tá? Por exemplo, nós temos durante o ciclo do nitrogênio, né? Que a gente estuda lá na ecologia, o ciclo do nitrogênio. Tem as bactérias do gênero nitroçonomas. Nitrossomonas, tá? Que converte amônia, NH3 e nitrito. E depois converte o nitrito em nitrato, tá? Então tem aquelas bactérias que fixam o nitrogênio atmosférico na forma de amônia. Depois vem essas bactérias do gênero nitrossomonas, transforma amônia em nitrito, NO2-, tá? E, então aqui a amônia, né? Ela vai sofrer a oxidação, vai transformar em nitrito, tá certo? E a energia liberada nessa oxidação vai ser utilizada por essas bactérias para transformar o gás carbônico da atmosfera e a água, que são matérias inorgânicas, em matéria orgânica glicídeo, seu alimento, tá? Então a energia para o processo não é procedente da luz, mas de uma reação química de oxidação. Então isso aqui é um exemplo das bactérias do ciclo do nitrogênio que realizam quimiosíntese, tá? Outro exemplo é as árquias metanogênicas, lembra lá do metano, né? Que produz metano a partir do gás carbônico e gás hidrogênio, liberando energia para a síntese de glicídio. Então essas bactérias árquias, chamadas metanogênicas, tá? Ela vai pegar o gás carbônico e o gás hidrogênio e então vai produzir o metano, CH4 e água e vai liberar energia para a síntese de glicídio, de carboidrato, seu alimento. Isso é quimiosíntese, basicamente, tá? A formação de metano e a fonte de energia para a produção de glicídio. E a fotossíntese, tá certo? Que é um dos temas que são preferidos pelos examinadores dos vestibulares. Fotossíntese é a transformação de substâncias inorgânicas em substância orgânica, usando como fonte de energia a luz, tá? Então as substâncias inorgânicas são usadas, o gás carbônico e a água, tá? Que vai ser convertido em glicose, água e gás oxigênio. E para fazer isso precisa da clorofila, ok? Então vamos lá para a fotossíntese. Quem faz fotossíntese? Quem realiza? As plantas, as algas e as cianobactérias. Então são autótrofos fotossintetizantes, tá certo? Aquelas outras são quimiosintetizantes, aquelas bactérias e aquelas árquias, tá? Gera gás oxigênio, que quando em excesso é liberado para a atmosfera, e o alimento para a própria planta, para a própria alga, para a própria cianobactéria, e também para os outros organismos da cadeia alimentar. A principal fonte de alimento orgânico e de gás oxigênio para os seres vivos do planeta é gerado pela fotossíntese. Equação representativa da fotossíntese. Há várias maneiras de representar a fotossíntese, e é bom estar atento para as particularidades de cada uma delas, tá certo? Vamos ver essa aqui. Então, ela tradicional, ela quem é a fotossíntese, certo? Ela tem uma forma tradicional de ser representada, que é essa aqui, ó. Seis moléculas de gás carbônico na presença de seis moléculas de água, da luz e da clorofila, produzindo glicose e oxigênio, tá certo? Mas se você fizer o balanço aqui, você vai ver que não bate, tá? Aqui, por exemplo, tem duas vezes seis, doze oxigênio, mas seis são dezoito. Aqui tem, aqui, doze oxigênio, dois oxigênio. Só que aqui, nessa equação, qual é o problema dela? Ela não mostra qual é a origem desse gás oxigênio, tá certo? Mas é uma maneira de representar, uma maneira simplificada de representar, porque aqui também não apresenta a água que é produzida na fotossíntese. Então, um dos grandes dilemas que se tinha era saber de onde vinha o gás oxigênio produzido na fotossíntese. Se era da molécula de água ou se era da molécula do gás carbônico. Então, o que é que se fez, né? Um cientista fez uma experiência, pegou a água marcada com o oxigênio radioativo, o oxigênio dezoito, tá? Quando normalmente é o dezesseis, né? E usou para a planta fazer a fotossíntese usando esse gás oxigênio aqui, tá? O oxigênio com esse isótopo dezoito. O que aconteceu? Isso, essa experiência revelou que o gás oxigênio marcado, ele aparecia, ele era proveniente da água. Hoje a gente sabe que o gás oxigênio produzido na fotossíntese é resultante da fotólise da água que ocorre na primeira etapa da fotossíntese. O processo envolvido é a fotólise da água, como eu disse para vocês, foto, luz, lise e quebra. Então, é a quebra da molécula de água pela luz. Então, vai liberar o oxigênio na forma de gás, que quando em excesso a planta libera para a atmosfera, e o próton de hidrogênio vão ser aceptados pelos aceptores intermediários de hidrogênio aqui na fotossíntese, tá certo? A equação da fotossíntese pode ser descrita de outra maneira, permitindo enfatizar qual é a origem do gás oxigênio. Essa pergunta, gente, sobre a origem do gás oxigênio também é muito frequente na prova, tá? Então, já guarda aí, que o gás oxigênio existente na atmosfera terrestre, ele é produto da fotólise da água, tá? Então, aqui, ó, seis moléculas de gás carbônico, doze moléculas de gás oxigênio, observa que é diferente, na primeira era seis e seis, formando aqui a molécula de glicose, seis moléculas de gás oxigênio, observa que está com um asterisco aqui, esse oxigênio, para dizer que veio aqui da água, e formando mais seis moléculas de água, que essa água aqui não veio dessa água marcada, mas foi realizada durante o processo, tá? A outra equação, mais genérica, tá? Que também representa o processo fotossintético, que é gás carbônico, mais duas moléculas de água, luz, produzindo CH2ON, que é a fórmula geral do carboidrato, O2 mais H2O. Bom, então, aqui, o que eu estou tentando colocar para vocês, são as várias maneiras que podem aparecer, representadas as reações da equação da fotossíntese, ok? Qualquer uma delas está correta, tá? Então, depende de como lá, o examinador vai colocar na prova para você. Então, qual é a sede da fotossíntese? O cloroplasto, tá? Então, o cloroplasto é uma organela exclusiva das plantas e algas, encontrada em plantas e algas, tá? Ele, a fotossíntese acontece completamente dentro do cloroplasto, tem outros plastos que são de armazenamento, né? Tem plastos que não têm clorofila, mas tem outros pigmentos, a eritrofila, a xantofila, e tem os leucoplastos que armazenam substância nutritiva, tá? Mas, o mais importante para a fotossíntese são os cloroplastos em função da fotossíntese, tá? Nas cianobactérias, tá? Antigamente chamada de algas azuis, ou cianofícia, a fotossíntese ocorre nas lamelas do citosol. Então, ela é meio esférica, assim, né? É helicoidal e tem umas lamelas que tem os pigmentos lá para realizar a fotossíntese, tá? O cloroplasto apresenta uma membrana externa e uma interna. Ele é muito parecido na organização com as mitocôndrias, tá? Lembra lá que a mitocôndria tem uma membrana externa, lisa, e uma interna cheia de crista. O cloroplasto, ele tem uma membrana externa lisa e uma interna cheia de dobras, tá? Ele é preenchido por uma substância coloidal, tá? Muito parecida também com a da mitocôndria, só que aqui chama estroma. Na mitocôndria, a gente deu o nome de matriz mitocondrial, tá? Dentro desse estroma tem o DNA circular, não tem estômago, né? Estômago, assim como nos procariontes e na mitocôndria, tá? A lamela membranosa, tilacoides, com aspecto de uma bolsa, as paralelas, né? Dobras da membrana interna, tá? Aqui também tem o ribossomo, aqui dentro, próprio do cloroplasto, tá? O conjunto de tilacoides sobrepostos, que são as dobras da membrana, forma o grano, e o conjunto de grano forma grana, tá? Todos os tilacoides do cloroplasto constituem a grana. Grana é o plural, grano é o tilacoide sobrepostos. A gente vai ver isso na imagem, ficar mais tranquilo pra vocês. Então, tilacoide contém o pigmento, a clorofila A, o alfa, tá? Ocorrem plantas, algas e cianobactérias, a clorofila B, tá? Pigmentos carotenoides, tá? Amarelados, avermelhados, tá? Uma achantofila, eritrofila, absorvem luz e energia transferida para a clorofila A, que tem papel central na fotossíntese. A clorofila A, que é a clorofila que tem o maior desempenho na fotossíntese, tá? Então, aqui, uma representação de um cloroplasto, tá? Membrana externa, lisa. A membrana interna e o espaço intermembrana, tá? E essa membrana interna tem várias dobras. Cada dobra dessa é um tilacoide, tá? O conjunto de tilacoide forma o grano, e o conjunto de uma pilha dessa, um grano, e o conjunto desse tilacoide é grana, tá? Tem os ribossomos próprios, DNA próprio, tá? Então, eles são capazes de se reproduzir, independente da célula estar se reproduzindo, tá? E sintetizar suas próprias proteínas, suas próprias enzimas. E aqui, uma microfotografia de um cloroplasto, tá? Adiantando já que, em função do cloroplasto e as mitocôndrias ter o DNA próprio, há uma hipótese, chamada hipótese do endossimbionte, tá? Que a gente vai conversar sobre ela mais lá no final da aula, ok? Então, esse é o aspecto do cloroplasto. Há outros tipos de plastos, leucoplastos, sem pigmento. Leuco significa branco, né? Armazena amido, né? O amiloplasto, armazenador de amido. O cromoplasto, que tem pigmentos diferentes da clorofila, xantofila. Xantofila é pigmento amarelo. Eritrofila, pigmento vermelho. Quando tem xantofila, a gente chama de xantoplasto. Quando tem eritrofila, a gente chama de eritroplasto. E quando tem clorofila, a gente chama de cloroplasto, tá? Plasto, na realidade, é como se fosse um estojo que pode colocar dentro dele pigmentos ou substância nutritiva, óleo, amido, tá? Esses leucoplastos, eles não realizam fotossíntese. Não tem pigmento, assimilador de luz. Aspecto colorido de muitos frutos e flores se devem a esses plastos, né? Então vamos para a parte mais cobrada em prova, que são as etapas da fotossíntese. Galera, a etapa da fotossíntese, ela acontece em duas etapas. Lembra que na respiração acontece em três, né? A primeira fora da, na respiração. A glicólise acontece no citosol e o ciclo de Krebs em matriz mitocondrial acontece dentro da mitocôndria. No caso da fotossíntese, ela toda acontece dentro do cloroplasto, tá? E ela acontece em duas etapas. A primeira etapa acontece nos tilacoides, tá? É chamada etapa fotoquímica, porque precisa da luz para acontecer. E a segunda etapa acontece no estroma, que é chamada de etapa químico-enzimática, que não necessita da luz para acontecer, mas necessita dos produtos da primeira etapa que necessita da luz. Então, necessita da luz indiretamente, ok? Então, a gente vai ver isso aqui nessa primeira parte e depois nós vamos ver os fatores que influenciam na velocidade da fotossíntese e a gente vai concluir falando sobre um balanço entre a respiração e a fotossíntese da planta e os tipos de plantas que são excitadas com mais ou menos luz, beleza? Então, vamos lá para essa parte mais específica da aula, ok? Então, vamos lá. A fotossíntese apresenta muitas reações químicas divididas em etapa fotoquímica, também conhecida de fase de claro. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque confunde um pouco as pessoas, tá? Prefiro fotoquímica, tá? Só ocorre na presença da luz. Sem luz não tem fotossíntese, tá certo? Então, a luz é imprescindível para a fotossíntese, tá? Acontece nos tilacoides e na lamela, lá nas cianobactérias e nos tilacoides e quem tem tilacoides, nas algas e plantas, tá? E tem a etapa química, etapa fotoquímica, etapa química, etapa enzimática, tá? Também não gosto do nome fase do escuro, porque dá a impressão que só vai acontecer à noite e isso não é verdade. Quer dizer que ela independe da luz, tá? Não depende da luz, pode acontecer com ou sem a presença da luz, mas essa etapa depende do que foi produzido na primeira. E a primeira depende da luz, ok? Fica bem claro isso aí para vocês, tá? E é realizada no estroma. Então, assim como eu disse para vocês que tem que memorizar aonde acontece cada etapa da respiração e qual é o nome de cada etapa, você também tem que memorizar aqui cada etapa da fotossíntese e aonde acontece cada etapa dessa, tá? E o que acontece em cada uma delas de forma resumida, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar pela etapa fotoquímica. Envolve dois grandes processos. Um processo chamado de fotofosforilação. Vocês lembram que lá na respiração acontecia a fosforilação. O que é fosforilação? É colocar o fosfato inorgânico no ADP, para ele se converter em ATP, tá? Lá na respiração, lá na fermentação, acontecia usando a energia do alimento. E aqui na fotossíntese acontece usando a energia luminosa. Então, presta atenção para essa dica aqui. Se na prova perguntar o seguinte, o que é a fotossíntese e a respiração têm em comum? Você vai dizer o seguinte, ambas produzem ATP. A diferença é que na respiração é fosforilação, usa a energia do alimento. E na fotossíntese é fotofosforilação, usa a energia da luz para produzir ATP. Tá certo? Muito bem, então vamos lá. Então, a fotofosforilação é a formação do ATP a partir do ADP e IPI empregando a luz, tá? A energia luminosa, tá? E a outra, o outro grande processo que acontece na etapa fotoquímica é a fotólise da água que nós já conversamos. Lise é quebra, foto, luz. Então, é a quebra da molécula de água pela luz, tá? Que vai gerar o quê? Vai gerar o gás oxigênio, mostrei para vocês lá do isótopo 18, né? E vai gerar prótons de hidrogênios que vão ser aceptados pelos aceptores intermediários. Tá certo? Então, envolve a quebra da molécula de água, consequentemente geração do gás oxigênio e elétrons e H+. A transferência do H+, de elétrons e H+, para o NADP. Lá na respiração, a gente tinha o NAD. Aqui na fotossíntese, nós temos o NAD, só que ele tem mais um componente, que é o fosfato. Nicotidamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato. Ele tem o mesmo papel do NAD na respiração, ele é um aceptor intermediário de hidrogênio, ok? Então, quando quebra a água, libera o hidrogênio da água, que vai ser aceptado pelo NADP. Consequentemente, vai formar o NADPH mais prótons de hidrogênio, tá? E a energia está aqui nesse H. A etapa química, tá? Ela acontece, ela é conhecida também como ciclo das pentoses, ou ciclo de Calvi-Benz, em homenagem aos cientistas que descobriram como é que ocorria esse processo. Envolve a utilização do gás carbônico. Observe que o gás carbônico da fotossíntese, ele entra na última etapa, na etapa química, ele não participa da etapa fotoquímica, tá? Que vem do ambiente ou próprio da respiração celular, tá? Composto, composto da etapa fotoquímica. Então, como eu disse, a etapa química depende da fotoquímica, depende do ATP e do NADPH e do H, tá? E vai gerar o quê? Vai gerar o carboidrato, principalmente sacarose, também amido, né? A glicose, depois da sacarose e o amido, tá? Vai gerar a água, vai utilizar a energia do ATP e ele vai se converter em ADP mais PI, vai tirar o hidrogênio do NADP e ele volta a ser NADP mais, e esse hidrogênio vai reagir com o gás carbônico para formar o carboidrato, tá? Então, aqui nós temos o resumo, faz de conta que aqui é o cloroplasto, tá certo? Então, o que não pode faltar para que a fotossíntese ocorra? A luz e a água, tá? Então, a luz vai quebrar a molécula de água, certo? Quando a luz quebra a molécula de água e a luz bate no tilacoide, aqui no tilacoide estão as clorofilas, ele vai excitar a molécula de clorofila, tá? A energia da excitação da molécula de clorofila vai servir para produzir ATP e o hidrogênio da água vai servir para reduzir o NADP a NADPH2 e o oxigênio da água vai ser transformado em gás oxigênio. Esse gás oxigênio ou vai ser liberado para a atmosfera ou vai ser usado pela planta, tá? E onde acontece esse processo inicial aqui? Lá no tilacoide, que é chamado a primeira etapa, vai chamar de etapa fotoquímica, porque depende da luz para ocorrer, tá? Então, usa a energia luminosa para produzir ATP e para produzir o NADPH2. E aonde vai ser usado o ATP e o NADPH2? Lá no estroma, na segunda etapa da fotossíntese, tá certo? Então, na segunda etapa da fotossíntese vai entrar o gás carbônico, que vai reagir com o NADPH2 para tirar esse hidrogênio daqui e vai usar a energia do ATP, tá? E produzir o quê? A glicose. E aonde acontece isso? Isso acontece lá no estroma. Então, a etapa química acontece no estroma e a etapa fotoquímica acontece no estilacoide. Tá? Então, acontece aqui no estroma. E o que é que vai ser gerado? Vai ser gerado o gás carbônico mais o hidrogênio do NADPH2 vai gerar a glicose, certo? Vai gerar a água. O que era ATP? Volta a ser ADP e volta aqui para o tilacoide para esperar outra molécula de clorofila ser excitada para transformar de novo em ATP para vir para cá. E o NADPH, que perdeu o H para o gás carbônico, volta a ser NADPH, volta para a etapa fotoquímica para esperar a luz quebrar outra molécula de água para se converter em NADPH2, tá certo? Então, a glicose, o carboidrato é produzido na segunda etapa da fotossíntese. Na segunda etapa da fotossíntese participa o gás carbônico, tá certo? Então, vamos lá para o que importa aqui desse quadro. Então, o que é que não pode faltar para a fotossíntese? O que não pode faltar é a luz e a água, tá? Como é o nome da primeira etapa da fotossíntese, etapa fotoquímica, onde que ela acontece? Nos tilacoides, que são as dobras do cloroplasto, da membrana interna. Então, o que é que a luz faz? Ela quebra a molécula de água, libera o oxigênio na forma de gás oxigênio, e os hidrogênios são aceptados pelo NADP, que se converte em NADPH2. A luz excita a molécula de clorofila presente aqui nos tilacoides e produz o ATP. O ATP e o NADP produzidos na primeira etapa serão utilizados na segunda. Na segunda, vai participar o gás carbônico, o aceptor final de hidrogênio. Lembrando que esse hidrogênio veio aqui da água, certo? E aí, usando a energia do ATP, vai produzir a glicose e a água. O ATP gasto volta a ser ADP, o NADPH2 cedeu o H para o carbono, para o gás carbônico, que voltou a ser NADPH2, que volta para cá. E assim fica. E esse processo continua enquanto tiver luz, enquanto tiver ATP e NADP. Ok? Então, esse é o que interessa para a gente na prova, certo? Então, os principais processos das duas etapas da fotossíntese envolve o aceptor de hidrogênio, NADPH, que é a nicotinamida adenina de nucleotídeo fosfato. Lembrando que lá na respiração não tem o fosfato. Então, o que a respiração e a fotossíntese tem em comum? Ambas produzem ATP. Qual é o papel do gás oxigênio na fotossíntese? Aceptor final de hidrogênio. Qual é o papel do NADP na fotossíntese? Aceptor intermediário de hidrogênio. Onde acontece a etapa fotoquímica? Nos tilacoides. Onde acontece a etapa química? No estroma. Ok? Então, aqui um quadro resumo de tudo que você precisa saber. Sabendo esse quadro aqui, você tem chance de acertar 75% das questões no vestibular. A luz. O que é a luz? Luz é uma forma de energia. Então, a luz visível é uma mistura de radiações com vários comprimentos de onda. Vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. As cores do arco-íris. Então, é chamado de luz branca. Luz branca porque tem a mistura de todas essas cores aqui. Ok? Então, a gente pode, passando por um prisma, ver o espectro luminoso. Então, a luz vermelha tem o maior comprimento de onda. Maior comprimento de onda, mas é menos potente. O vermelho. Já o violeta, certo? O azul, ele tem o menor comprimento de onda, mas é mais potente. A luz absorvida por organismos fotossintetizantes pode ser convertida em energia química. Como eu disse para vocês, a definição de fotossíntese pode ser dada da seguinte maneira. É a transformação da energia luminosa e energia química de ligação. Uma planta tem maior atividade fotossintética na faixa do vermelho, que equivale a mais ou menos 680 nanômetros, e do azul, cerca de 480 nanômetros. Ok? Então, presta atenção que isso já caiu na prova. Quais são as melhores cores para fotossíntese? Vermelho e o azul. Tá? Como é vermelho em inglês? Red. Como é azul em inglês? Blue. Quais são as melhores cores para fotossíntese em inglês? Red e blue. Dá asas para fotossíntese. Beleza? Depois eu quero o merchandising aí da bebida. Então, e qual é a pior cor para fotossíntese? A pior cor para fotossíntese é o verde. Mas como, professor? A clorofila é verde? Pois é. Por que você enxerga verde? Porque absorve todos os comprimentos de onda e absorve muito pouco o verde. Ok? Isso já caiu na prova. Os melhores cores e piores. As melhores. Vermelho e azul. E a pior, o verde. A menor atividade fotossintética é verde e o amarelo também. Também não é muito bom não o amarelo. E fica entre 500 e 630. Então, fica no intermédio. Aqui está 480 e aqui 680. E as piores ficam de 500 e 630. Então, aqui vocês podem ver. Os comprimentos de onda, né? Aqui do menor para o maior. As cores quentes. O vermelho, o laranjado, o amarelo. E as cores mais frias. Observe aqui no verde e no amarelo. Nesse intervalo aqui. Estão as piores cores para fotossíntese. Aqui no azul, a melhor. E aqui no vermelho, a melhor. Então, fatores que são necessários para ocorrer a fotossíntese. Como eu disse para vocês, sem luz não tem fotossíntese. A luz é energia. A água e o gás carbônico são os reagentes da fotossíntese. A clorofila. A clorofila. Mas também é importante a temperatura, porque tem a fase química, a fase enzimática. E como a gente já estudou, as enzimas são sensíveis à variação de temperatura e pH. E precisa dos sais minerais, nutrientes, o ferro para os citocromos e o magnésio para formar a clorofila. Então, tendo esses componentes aqui em condições ideais, a planta vai desempenhar o máximo que puder a sua fotossíntese. Ok? Isso nas condições ideais. Agora, existem fatores que são limitantes da fotossíntese. Está certo? Normalmente, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre experimentos feitos em laboratório, onde a gente vai manter um fator regulando, variando, e os outros fatores fixos no ideal. Então, nós temos os fatores, o desempenho da fotossíntese para uma planta depende de vários fatores, como, por exemplo, a luz, que é a fonte de energia para o processo. Lembrando que a intensidade luminosa durante o dia no nosso planeta não é a mesma. Gás carbônico e água, que são reagentes da fotossíntese. Eles são os principais limitantes. A temperatura também é fator limitante por causa da atividade enzimática na segunda etapa. Os nutrientes e minerais que participam do metabolismo, como a gente viu, os macronutrientes e micronutrientes. Exemplo, a clorofila é sintetizada se a planta receber magnésio. Então, vamos lá. Fator limitante é aquele que limita o pleno desempenho da fotossíntese quando fornecido em menor grau do que o desejável, do que o ideal. Exemplo, a planta recebe luz em baixa intensidade e os demais fatores são fornecidos em condições ideais. Como eu disse para vocês, a luz está com baixa densidade, mas o resto, gás carbônico, água, nutrientes e temperatura estão no ideal. A fotossíntese não apresentará o máximo desempenho e a luz comporta como fator limitante, porque ele está abaixo do ideal. Então, temperatura, nutrientes, água e gás carbônico fornecido em condições ideais e constantes, mas a luz está sendo fornecida em intensidade menor. Isso vai interferir no desempenho da fotossíntese da planta. Então, nesse caso, a luz é um fator limitante. Então, vamos ver cada caso, principalmente em relação à luz, gás carbônico e temperatura. Então, a seguir, serão discutidos os fatores limitantes da fotossíntese. Vamos começar com o gás carbônico. Então, fator variável, concentração de gás carbônico no ar. Então, isso aqui vai variar. Os fatores que vão ficar constantes, água, nutrientes, luz e temperatura. Como é que vai ficar o gráfico? Vamos analisar o gráfico. Presta atenção. Então, aqui, intensidade da fotossíntese e aqui a concentração de gás carbônico. Sem gás carbônico, não tem fotossíntese porque falta o reagente. Eu vou aumentando a taxa de gás carbônico. O que vai acontecendo com a taxa de fotossíntese? Ela vai aumentando. Até atingir o ponto de saturação carbônica. Então, aqui é o trecho em que o carbono é fator limitante. A partir daqui, observe que a velocidade da fotossíntese, a intensidade da fotossíntese ficou constante. Por que ficou constante? Porque todas as enzimas... Lembre-se que o gás carbônico participa da segunda etapa, parte enzimática. Todas as enzimas que participam do processo estão ocupadas aqui. Então, aqui é o ponto de saturação carbônico. Agora, vamos verificar a temperatura. Lembra que a segunda etapa da fotossíntese é chamada de química ou enzimática. E as enzimas sofrem influência da temperatura. Então, o fator variável é a temperatura. E os fatores em condições ideais e constante é a água, nutriente, luz e gás carbônico. Então, como é que vai ser o gráfico? Vamos analisar duas situações. Então, aqui é a intensidade luminosa. Aqui, experimento realizado com alta intensidade luminosa. É a temperatura aqui. Com baixa temperatura, o que acontecia com a velocidade... A intensidade da fotossíntese era pequena. Foi aumentando a temperatura e chegou aqui, e chegou ao máximo da intensidade da fotossíntese. Essa temperatura é chamada de temperatura T ótima, quando a reação atinge a sua velocidade máxima. Acima do ótimo, observa que há uma queda. Por quê? Pode ter acontecido a desnaturação da enzima. Aqui, experimento realizado com baixa intensidade luminosa. Observe que não desempenhou bem a função. Chegou bem aqui, bem menos do que aqui. E já começou a cair. Temperatura ótima com baixa intensidade luminosa. E aqui, com alta intensidade luminosa. Em relação à temperatura. E o último e mais importante, que é mais cobrado na prova. A luz como fator limitante. Então, o fator variável vai ser a luz. E isso aqui cai muito em prova, volto a repetir. E vai estar constante em condições ideais. Água, nutrientes, temperatura e gás carbônico. Como é que fica o gráfico? Esse gráfico é muito conhecido. Então, aqui é a intensidade da fotossíntese. Aqui é a intensidade luminosa. Sem luz, não tem fotossíntese. A luz participa do primeiro processo. Lembra lá. E aí, eu vou aumentando a intensidade luminosa. E o que vai acontecendo com a intensidade da fotossíntese? Vai aumentando. Até atingir esse ponto, chamado ponto de saturação luminosa. Então, até aqui, nessa chave aqui, nesse asterisco. O trecho em que a luz é fator limitante. E aqui ficou constante. Por que ficou constante? Porque todas as clorofilas estão excitadas. Então, não tem como aumentar a intensidade luminosa. Por isso que aqui é o ponto de saturação luminosa. E a luz é o fator limitante. Ok? Então, a gente vai pegar esse gráfico aqui depois. E a gente vai comparar com a respiração da planta. Beleza? Aqui é outro gráfico muito explorado em prova. Então, é isso que eu estou falando agora. Ponto de compensação fótico ou luminoso. Conhecido como PCF. Então, é a intensidade luminosa na qual a taxa de fotossíntese iguala a respiração. Então, a taxa de fotossíntese iguala a respiração. A gente chama de ponto de compensação fótico ou luminoso. Os produtos de um processo são integralmente consumidos no outro. Tudo que é produzido na fotossíntese é consumido na respiração. O que é produzido na respiração é consumido na fotossíntese. O que é produzido na respiração? Não, gás carbônico e água. Vai ser usado na fotossíntese. Para produzir o que? Glicose e oxigênio que vai ser consumido na respiração. Empata. Quando isso estiver acontecendo, a gente diz que a planta está no ponto de compensação fótico ou luminoso. Então, aqui em vermelho é o gráfico da fotossíntese em função da intensidade luminosa. E aqui em preto é o gráfico da respiração em função da intensidade luminosa. A respiração é constante e a fotossíntese depende da luz. Nesse ponto aqui, onde cruza a respiração com a fotossíntese, é o ponto de compensação luminosa. O que significa que tudo que a planta produz, ela consome. Mas, na prova, eles costumam pedir para você analisar abaixo do ponto de compensação e acima do ponto de compensação. Já que no ponto de compensação, fotossíntese e respiração são iguais. Vamos analisar, então, o que acontece em cada ponto desse. Abaixo, no ponto e acima do ponto de compensação. Falou? Então, vamos lá. No ponto de compensação, a fotossíntese e a respiração se igualam. O carboidrato produzido é consumido. O oxigênio produzido é consumido. A produção do gás oxigênio, do gás carbônico é consumido. Então, aqui não sobra nada para a planta nem para o ambiente. Para armazenar, como suplemento. Abaixo do ponto de compensação, a taxa de respiração é maior do que a fotossíntese. Respiração é consumo, fotossíntese é produção. Então, o consumo de glicose e oxigênio é maior do que a produção. A quantidade, o oxigênio é retirado do ambiente. Por quê? Porque está respirando mais do que está produzindo. E o gás carbônico, produto da respiração, é eliminado para o ambiente. Então, a planta aqui se comporta como se fosse um ser vivo qualquer. É, heteródromo. Acima do ponto de compensação, a taxa de fotossíntese é maior do que da respiração. Então, a produção é maior do que o consumo. Está produzindo mais glicose e oxigênio do que está consumindo. Então, se está produzindo mais oxigênio do que está consumindo, o gás oxigênio vai ser liberado para o ambiente. E como está consumindo mais gás carbônico do que o... Está consumindo mais do que está liberando, então ele vai ser retirado do ambiente. Então, aqui, no ponto de compensação, a planta para de crescer. Ela se estabiliza, porque tudo que ela produz, ela consome. Abaixo do ponto de compensação, corre o risco da planta morrer, porque ela está se consumindo, já que a respiração, a taxa de respiração é maior do que a fotossíntese. E acima do ponto de compensação, a planta cresce e armazena a substância nutritiva. Se desenvolve. Por quê? Porque ela está produzindo mais do que está consumindo. Esse quadro é muito importante vocês entenderem e memorizarem. Ok? De acordo com as condições de luminosidade do ambiente, pode-se notar a presença de plantas com diferentes padrões de adaptação. Toda planta atinge o ponto de compensação, de saturação luminosa, perdão, refazendo a pergunta. Toda planta alcança o ponto de saturação luminosa com a mesma intensidade luminosa? Não, porque tem plantas adaptadas a ambientes diferentes. Existem as plantas umbrófilas. O que são plantas umbrófilas? São plantas de sombra. São plantas adaptadas a baixa luminosidade. Então, essas plantas atingem o ponto de saturação luminosa com baixa intensidade luminosa. Por exemplo, as orquídeas, por exemplo, as bromélias. E tem as plantas heliófilas, que são plantas de sol, que são adaptadas a alta taxa de luminosidade. Então, elas, para atingirem o ponto de saturação luminosa, precisam de uma alta taxa de luminosidade. Esses dois tipos de plantas adiverem quanto ao ponto de compensação fótico, ou de saturação. Menor nas umbrófitas e maior nas heliófitas. Então, aqui. Então, aqui. Essa planta aqui, ela precisa... O ponto de compensação A. Então, a planta A aqui. E a planta B aqui, essa vermelha aqui. A planta A é umbrófito, que com a baixa intensidade luminosa, ela já atingiu o ponto de compensação e o ponto de saturação também. E a planta B é uma planta heliófita, que ela precisou de mais energia para atingir o ponto de compensação e também mais energia luminosa para atingir o ponto de saturação. Ok? O ponto de compensação fótico, diferente de plantas do gráfico, representa o comportamento das umbrófitas em A e heliófitas em B. E, como eu disse para vocês, para a gente concluir a nossa aula, lá no início, mitocôndrias e cloroplastos, eles possuem DNA próprio. E, então, se propôs uma hipótese para explicar a origem das mitocôndrias do cloroplasto nas células dos eucariontes. Está certo? Então, preste atenção na questão temporal. Quem é que aparece primeiro e quem aparece depois? Então, segundo essa hipótese, baseada, em que se baseia essa hipótese? No fato de mitocôndria, cloroplasto e DNA próprio. Então, aqui no começo do tempo, tinha um procarionte ancestral. Esse procarionte ancestral deu origem a um eucarionte. Está vendo aqui? A carioteca, o núcleo, o sistema de membranas, teoria de Robert. Isso aqui é outra coisa. Só que esse cara aqui era um procarionte, agora um eucarionte fermentador. E existia no meio, lá, um procarionte aeróbio de vida livre. Esse procarionte aeróbio de vida livre, talvez, com uma forma de procurar proteção, ele invadiu essa célula aqui. E começou a fornecer para essa célula um rendimento maior na glicose, enquanto a fermentação dá 2 ATP e aqui daria 30 ATP. Em troca do quê? De proteção aqui dentro do ieloplasma da célula desse eucarionte, que está recebendo esse procarionte, a mitocôndria. Então, surgiu aqui um eucarionte aeróbio. E esse eucarionte aeróbio vai dar origem às células eucarióticas heterótrofas, ancestrais, dos animais, dos fungos, protozoários, por exemplo. E essa célula agora, que está abrigando, através de uma simbiose, de um mutualismo, esse procarionte aeróbio, também vai receber uma célula, um procarionte autótrofo, fotossintetizante. E ele vai ter os dois, essa célula vai ter os dois. Vai ter a mitocôndria, o ancestral da mitocôndria e o ancestral do cloroplasto. E essa célula, então, é um eucarionte, que tem mitocôndria e cloroplasto, vai dar origem, então, às células fotossintéticas das algas e das plantas. Então, assim, teria surgido, então, as células eucarióticas fotossintetizantes e as células eucarióticas heterótrofas. Está certo? Primeiro ganhando a mitocôndria e depois ganhando o cloroplasto. Falou, galera? Então, nós, aqui, concluímos essa nossa aula sobre a bioenergética, o metabolismo energético dos seres vivos, falando dos quatro principais processos de produção de energia. Respiração, fermentação, quimiosíntese e fotossíntese. Está certo? Leiam, resolvam os exercícios da apostila, leiam a apostila e qualquer coisa nos procure, para tirar as dúvidas aí, porque esse tema, com certeza, vai cair na prova. Falou, galera? Até o nosso próximo encontro. Fiquem em casa, fiquem bem e se cuidem. Tchau, fui!